Botei na Cris. Botei na Cris. Eu nomeei a Cris. Na Cristiana. O que o Rodolfo falou de... Ah, a Cris parece uma criança de 12 anos. Meu, o trabalho de trabalhar criança interior para, em adulta, com 40 anos, eu poder deixá-la falar. Meu, Rodolfo, te amo, mas eu vou continuar a ser o que eu sou. Não foi o que ele disse, foi o Tom Cão que ele disse que magoou. Não consigo apontar o dedo a ninguém, a nada. Eu tinha aquela razãozinha, por sexta e coisa. A Manuela e a Dani. Tenho na Daniela. Eu não gosto assim muito do barulho. A minha votação para a Daniela é mesmo por uma questão de o que eu procuro. É um pouco de paz. Tenho na Antónia e na Daniela. Nomeei a Daniela. Primeiramente, também senti algum atrito. Eu sabia que ias ter votos, mas não sei. Não precisa justificar, votou, está votado, foi a sua primeira opção e é isso. Eu estou pensando em que é que tu piques. É a afinidade, é a afinidade. De 16 pessoas, você quis votar em mim, é isso. Não tem muito o que explicar. É complicado. Não tem muito. Pedir desculpa, não tem que pedir. Tentar ficar numa boa agora, não dá. Votou, está votado. Arrependi-me de ter nomeado a Daniela. Acho que a de quem? Eu fui crefe mesmo. Surpreendida. Foi da Mara. Não tenho nada a contar a Cristiana. No entanto, é a pessoa mais diferente de mim e aquela com quem eu não sinto vontade para dialogar durante o dia. Foi um bocadinho barulho para a Krishna, fui. O pai? É o que é? É aquilo que eu acho. E assim, eu quero que ela saia, tipo, não vou mentir. Eu fico com a Daniela, tipo... Eu também. Porque a crise agora não volta para nós. Ninguém consegue ter mais do que dois minutos de conversa com a Cristiana. A dor da rejeição não é a primeira nem a segunda que eu tenho. E ela bate forte. O universo não brinca em serviço. Não brinca em serviço no ponto que até num real atishou como este me provoca desta forma. É tão profundo, é tão profundo que a gente chega a uma altura que já não temos as penas e quando tens de respirar, teorias mirabolantes no ar que leva-lhe, eu não tenho que passar o ranho. E o papo dela é muito longo, muito extenso, está incomodando um pouco as pessoas. Agora estás nomeada, tens que ser inteligente e acalmar um bocado. Não, ia tentar e ter-te como toda a gente que estou em ti. Ela percebeu exatamente o que eu lhe quis dizer, que se não é, não se pá, mas queria depois esta história para ter algo para falar, para algo para ter sumo, sabes, para ter novela. Veio para aparecer, pronto, para dar show, para procurar as câmaras. Mas Dani está a encarar um personagem. É o personagem que isto tem que ser tudo uma loucura e que isto tem que ser algazarra e tem que haver barulho porque senão isto não é tipo um programa. Aqui é um rap show, pai, ninguém vai ter. E um pouco? Não sei, acho que não há muito tempo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, você só não recebeu muitos votos porque você é uma planta na casa. Aí a pergunta fica escondidinha. Quem é moleque expansiva? Tudo fica na linha de cara, bem diferente. Eu volto a dizer que a Daniela está a forçar muito, até esta discussão a Daniela está a forçar. A Daniela já foi buscar expressões como tu és uma planta e tudo mais e isso é totalmente mentira. O Ricardo sempre foi das pessoas mais proativas que aqui está. Para mim a calma não é forró, não é... Eu sei, é calma para você dormir a tarde o tempo. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.